Bom pessoal, agora a gente vai iniciar uma sequência de atados utilizando como material principal a lã sintética. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai precisar utilizar. O principal, lã sintética, existem várias cores, várias marcas, no mínimo preto, branca, vermelha, marrom também a gente vai utilizar e cores chamativas. Depois a gente vai atar alguns extremas, algumas moscas com cores mais chamativas. Então primeiro o material, lã sintética, a gente vai precisar também de linha de atado monofilamento, que no caso é o 010. Vamos utilizar também o bodkin, vai ser muito utilizado nessa sequência de atados. Tesoura, tesoura boa, ponta fina com corte bom. Cola cianoacrilato líquida, não aquela viscosa, de preferência a mais líquida que você encontrar. E essa ferramenta aqui, que nada mais é do que uma escova pet. Você encontra em qualquer pet shop, importante que ela tenha esses dentes de metal para a gente poder trabalhar a lã, correto? Por hora, são esses os materiais principais. Isso aí, compartilhe, deixe seu like. Tchau, tchau.